Bom dia, quinto ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim! Empreendedores do NEC, exatamente! Hoje daremos início à terceira unidade. E daremos continuidade ao assunto, sim, crianças, que começamos ainda na segunda unidade. O assunto mercado. O que será o mercado? E hoje, vocês irão conhecer um pouco sobre instituições financeiras. O que é uma instituição financeira? Com certeza, quando pensamos em uma instituição financeira, obviamente pensamos em bancos. Exatamente! A instituição financeira é um lugar que oferece serviços, exatamente, serviços para os seus clientes, principalmente o banco. O banco é o local onde depositamos nossos dinheiros, sim, e lá podemos transferir, depositar, sacar, e entre outros tipos de serviços. Exatamente! Também agora temos o PIX, que é o famoso PIX. Exatamente! O PIX é uma nova forma de receber e transferir dinheiro gratuitamente, exatamente, crianças. E em todos os lugares, em todos os bancos, tem o PIX, certo? E com certeza, vocês já ouviram falar no PIX pela mamãe, pelo papai. Alguém já comentou sobre o PIX. Certo? Antes, apenas tinha os caixas eletrônicos, que eram aqueles no banco mesmo, que ficam lá no banco. Mas hoje em dia, com a tecnologia avançada, podemos transferir, exatamente, fazer o PIX de casa mesmo, pelo celular ou até mesmo pelo computador ou notebook. Certo? Crianças fazem transferências, depósito, sempre com o celular em casa. Olha que legal! A Ramissa, ela poupou o dinheiro, ela economizou, ela poupou, e claro, obviamente, ela investiu o dinheiro que ela conseguiu poupar, que ela conseguiu guardar. A Ramissa, ela depositou seu dinheiro em um banco, em uma instituição financeira. E sempre estava observando, movimentando na conta corrente. Que aí, ela emitia o extrato. O extrato é o saldo, é aquele que onde pode ser visto em papel ou até mesmo na tela do celular, com os aplicativos que os bancos, que as instituições financeiras oferecem para seus clientes, ou até mesmo na tela do caixa eletrônico. Certo? A Ramissa, ela sempre economizou e sempre guardou. Ia lá e depositava lá no banco dela, o banco onde ela escolheu. Certo? E assim, ela ia movimentando, ia economizando, guardava no banco. Economizava, poupava e guardava no banco. E assim, por muito tempo, ela persistiu no economizar, no poupar e no guardar. Até que no dia, ela resolveu abrir a sua própria lanchonete, né? Como tem explicado lá na história que você já conhece. Então, ela investiu aquele dinheiro que ela economizou, que ela poupou, com a ajuda do banco, do banco que ela escolheu. Certo? Da preferência dela. Eles ajudam as pessoas a estabelecer metas, né? Traçar estratégia para realizar os sonhos. Exatamente. Como seguros. Isso mesmo. Compra prazo. Exatamente. Então, a importância de você sempre estar em dias, né? Sempre estar em seu banco, conversando com os funcionários, o gerente, quem for, que esteja lá disponível para atender. É muito importante. É importantíssimo, crianças. Porque eles estão lá para nos ajudar, para nos orientar, né? Tomar decisões certas. Certo, crianças? E agora é com vocês. Vocês irão realizar as atividades da página 34 e da página 35. É só entrar em contato comigo que eu estarei aqui para ajudá-los. Beijos. E até a próxima aula.